O Mourinho Braco, Mourinho, cantada pelo Inglaterra, que se dá pra gato. Eu amei como pode amar no mundo a polirante, o amor que se despeguei. Eu amei como pode amar no mundo a polirante, o amor que se despeguei. Eu amei como pode amar no mundo a polirante, o amor que se despeguei. O amor que se despeguei, o amor que se despeguei. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA